Aqui estão as imagens belíssimas da cidade de Fortaleza para a primeira etapa do Mitsubishi Motorsports Nordeste. A gente vai falar dos pilotos da categoria graduados. A previsão vai ser uma prova muito boa, apimentada, né? Uma prova de difícil navegação, entradas pouco visíveis, entradas próximas umas das outras, médias de velocidade bem apertadas, justas, para que o piloto também procure andar um pouco forte e chegar na frente. Aí está o momento da largada da categoria graduados, pilotos navegadores com mais experiência. A cidade de Fortaleza recebeu a primeira etapa do Mitsubishi Motorsports Nordeste, debaixo de muito sol e com trilhas recheadas de dunas e belas paisagens à beira do mar. O Mitsubishi Motorsports Nordeste, etapa de Fortaleza, os pilotos navegadores acabaram passando por Porto das Dunas, Prainha, Presídio, Pinduretama, Eusébio, Equiraz, Sabiacoaba, Praia do Futuro e regiões de praias, fazendas num sertão e trilhas com estradas de terra abatida. No final da competição, a dupla Daniel Ferreira Lima e Diogo Lima de Salvador, Bahia, acabaram vencendo. Na segunda colocação, Gerson Penha e Flávio França de Natal, na segunda colocação. Aí está a festa do pódio, vamos ouvir então os vencedores. Aí seis meses sem correr e voltamos agora e acho que não estamos enferrujados mesmo não, descobrimos que não estamos enferrujados. Foi uma prova boa, técnica, bastante técnica, muita areia, o que dificulta muito na navegação e na pilotagem também. A gente conseguiu com a sintonia que a gente tem de cinco anos já, correndo rali juntos já. Agora a categoria turismo, vamos ouvir então a expectativa dos competidores. Eu estou esperando um terreno difícil, com lama, estou esperando que vai exigir bastante do piloto, vai ter que segurar no braço, prestar muita atenção na hora de colocar a reduzida para não ficar atolada. Na turismo light é mais leve, é mais devagar, o percurso é menor, é mais para conhecer, se habituar com rali de regularidade. A turismo já começa a ter uma média de velocidade maior, ter mais dificuldade de navegação, mais curvas em cima de curvas, com um intervalo de tempo e de espaço menor. E aí na graduada aumenta ainda mais um pouquinho, ainda mais o tempo de prova, a extensão e a velocidade também, a média de velocidade. O Mitsubishi Motorsports Nordeste oferece premiação em todas as categorias. Na categoria graduados, os três primeiros filósofos de cada etapa recebem prêmio em dinheiro. Na categoria turismo, no final da temporada, o campeão vai ganhar uma viagem para a Raial da Ajuda, no litoral da Bahia, com hospedagem para quatro pessoas no luxuoso hotel Matei. No final da competição, os vencedores foram a dupla Adolfo Bezerra e Mariana Mota de Fortaleza. A segunda colocação, Francisco Moreira e André Reis, também de Fortaleza. Aí está a festa do pódio, vamos ouvir então os vencedores. A prova foi bem animada, tinha umas casquinhas de banana, mas estava boa para o navegador. Puxou mais do piloto nas mudanças de média, mas estava bem legal. E antes de ser resultado, a gente tinha combinado que se desse pódio, a gente ia terminar a temporada. A gente vai fazer as três etapas e quem sabe a gente vai viajar aí para a premiação também. Agora o pódio da dupla feminina, Mariana e Juliana Dejavich. Eu nem estava esperando muito, na verdade, porque na hora que foi anunciar as duplas femininas, não estava falando a pontuação. Então a gente não tinha noção. Aí de repente, em primeiro lugar, ele falou a nossa pontuação e a gente já começou a gritar. A gente não perdeu nenhum PC, então o caminho a gente acertou todo. E foi isso, um pouco de sorte também. Agora a vez da categoria Turismo Light para pilotos e navegadores, sem experiência alguma. Olha só que imagens belíssimas nessa etapa de abertura da temporada 2011 do Mitsubishi Motorsport Nordeste, na belíssima cidade de Fortaleza. A Cidadania e o Espírito de Solidariedade também fazem parte das competições da marca por meio da Mitsubishi Pro Brasil. Na etapa de Fortaleza, foram arrecadadas cerca de 10 toneladas de alimentos e foram entregues à Associação dos Moradores de Córrego dos Fernandes e Irmãos da Caridade Dominicanas. E no final da competição, a vitória coube para Aristóteles Fiuza e Aristóteles Neto de Fortaleza. Segundo a colocação, Augusto Sávio Alexandre Valença de Aracaju Sergipe. Aí está a festa do pódio e vamos ouvir então os vencedores, categoria Turismo Light. Bom, mas nós vamos lá para Natal, minha guarda pessoal do Natal, minha guarda pessoal lá de João Pessoa e minha guarda pessoal do Salvador. Nós vamos lá, essa duplazinha vai fazer muito ainda aí no ralê. Acho que tudo gera um trabalho de equipe, né? Até os dois equipe que estavam dentro do carro colaboram para a vitória da gente, né? Tudo vale uma concentração, é tudo um fluido só dentro do veículo e aí o resultado do trabalho. Tchau, tchau.